Brasil e internacionais, inclusive o governador Flávio Dino, do Maranhão. A gente buscou aproveitar ao máximo a presença dele e de algumas outras autoridades aqui nesta semana, para fazer eventos, inclusive eventos como esse, abertos ao público em geral, para a gente conseguir citar o máximo possível do conhecimento e da experiência do governador. A gente convidou, na verdade, todos os cinco governadores que vão estar na conferência para participar, por causa de logística e de agenda, a gente vai ter o governador Flávio Dino aqui com a gente hoje, o que dá bastante tempo para explorar todos os assuntos que a gente quiser. E eu faço parte também do Talbot Center, que a Noé acabou de introduzir, que é o centro de governos locais da Kennedy School, aqui da Escola de Governo de Harvard. Eles ficaram muito interessados quando eles souberam da existência da Brasil Conference, especialmente quando eu comentei da quantidade de governadores que a gente ia ter presentes aqui esse ano, e nos pediram aí para organizar esse evento para permitir a maior interação possível, especialmente com os brasileiros, e atenderam excepcionalmente o nosso pedido também, de fazer o evento em português, porque a gente acha que flui muito melhor, o interesse é muito maior dos brasileiros do que dos alunos internacionais, e a gente quer que isso seja um bate-papo, sei que o ambiente não é o mais informal possível, mas a ideia é que seja uma conversa bem tranquila. A gente vai começar com algumas perguntas dos nossos dois moderadores, e depois a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas, questionamentos que vocês tiverem. Então eu queria passar a palavra para os nossos dois estudantes, a Mayra Machado, da Harvard Kennedy School, e o João Vitor Freitas, da Law School também de Harvard, e é claro, o governador Flávio Dino. Muito obrigado a todos pela presença. Olá, governador, muito obrigada pela sua presença aqui, é uma honra enorme ter a oportunidade de ouvir mais sobre as suas experiências. Então, como o João já falou, a ideia é que seja um bate-papo bem informal, vamos já pensando nas perguntas que vocês querem fazer para o governador. e para começar, eu queria te pedir para você nos dar um panorama da sua gestão no Maranhão. Então, quais são as principais conquistas desses últimos quatro anos e quais que vão ser as prioridades para o seu novo mandato que está começando agora? Claro. Bom, boa tarde a todos vocês, um prazer, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre o Brasil, sobre experiências de governo, problemas práticos e soluções, numa hora tão difícil, de tantos impasses, empates na política brasileira, em relação aos quais, claro, vocês estão acompanhando. O Maranhão é fruto da história, da formação histórica do Brasil, que tem no seu âmago, na sua gênese, desde sempre, as desigualdades sociais e regionais. É a principal característica da formação histórica brasileira e nós somos fruto dessa trajetória. Isso se revela, se traduz numa série de fatos, um dos quais é a hiperconcentração de três atributos fundamentais. Primeiro, hiperconcentração de riqueza, hiperconcentração de poder e hiperconcentração de conhecimento, nas mãos de poucos. Se me perguntarem qual é o eixo estruturante ou desestruturante da sociedade brasileira, eu situaria exatamente aí. É claro, portanto, que o desafio de um governo que se elege em 2014, sob o signo da busca de uma modernização, modernização das relações sociais e políticas, da transformação dessas relações, deve ser exatamente enfrentar esse triplo impasse que impede que nós tenhamos uma sociedade autenticamente desenvolvida e justa. É claro que isso não se dá metafisicamente. É claro que a tarefa de governar é condicionada pelos limites materiais típicos de cada conjuntura. eu faço questão de mencionar isso porque nós temos essa contradição entre um governo ou um conjunto de governos do Brasil que é desafiado a promover mudanças, no sentido, por exemplo, da ampliação de direitos e de serviços públicos, e ao mesmo tempo, simultaneamente, nós temos o crescimento dos constrangimentos fiscais para que essas expansões se ocorram. Vejam no nosso caso. Todo bom investimento, no dia seguinte, amplia custeio. Investimento público bom é aquele que amplia custeio no ano seguinte. Porque se eu pegasse a minha taxa de investimento, que foi a maior do Brasil em 2018, em relação à receita de corrente líquida, para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul investiu 1,5% da receita de corrente líquida. Nós investimos 11%, portanto 10 vezes mais, em obras públicas, serviços públicos. Se eu fizesse isso apenas em relação, por exemplo, a praças, que é um investimento público importante, praças, parques, equipamentos esportivos, não há dúvida que são investimentos públicos importantes. Teria o mérito de talvez receber até um prêmio de grande gestor, porque mantém uma taxa alta de investimento, sem impactar o custeio. Mas a aptidão desse investimento de incidir sobre os três impasses que fiz a referência é muito menor do que ter ousadia de abrir oito grandes hospitais, como nós fizemos, que implicam um gasto anual de aproximadamente 300 milhões de reais por ano, com custeio. Vocês sabem que investimento bom na saúde resulta em que o custeio equivale praticamente ao custo do investimento. O que você leva a investir no hospital se traduz em um ano apenas de custeio desse mesmo hospital. De modo que nós fizemos uma opção corajosa. no limite ditado pelos constrangimentos fáticos, porém, sendo coerente com o diagnóstico. Se eu tinha a capacidade de alavancar recursos, e depois posso detalhar de onde veio os recursos, que é claro que nessas alturas já era uma curiosidade sobre isso, eu deveria gastá-los exatamente para procurar e me seguir sobre as graves questões sociais do Brasil, especialmente no estado do nordeste brasileiro, que é o nosso. O que nós fizemos, portanto, em 2014 para cá, foi exatamente uma agenda de combate às desigualdades sociais. Traduzindo em alguns números, cito dois, um, já fiz alusão, nós ampliamos os serviços públicos de saúde, porque nós tínhamos vazios assistenciais dramáticos. Para vocês terem uma ideia, no sul do Maranhão, que é a região mais próspera economicamente, a capital do agrobusiness, no sul do Maranhão, não tinha um leito público de UTI, por exemplo. O leito público de UTI mais próximo estava numa cidade a seis horas de ambulância. O resultado prático é de que morria uma mãe por mês. O resultado prático é de que praticamente um bebê por dia era transferido em busca de leito de UTI. Como disse, se eu fosse buscar troféu de austeridade fiscal, eu deixava essa situação desse jeito. Eu construí um grande parque ambiental em Balsas. Foi uma grande conquista. É claro que o parque ambiental, que é uma grande conquista, não resolveria o problema da mortalidade materna infantil. Nós fizemos uma parceria com a UPAs, daqui o Adriano, e comemoramos, ano passado, um ano sem nenhuma mãe morrer na cidade de Balsas. Pela primeira vez em décadas. Porque nós tivemos a coragem de transformar investimento em custeiro. Nós abrimos oito grandes hospitais regionais em quatro anos. No caso da educação, nós tínhamos e temos o desafio do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Maranhão, em queda. Que vocês sabem que é uma proeza, uma conquista. Eu não preciso dizer a vocês que o Maranhão, durante o século XX, foi dominado praticamente três grupos políticos, ao longo de 100 anos. Um deles, o mais longevo da vida brasileira. Mandato, domínio comparado apenas com o Dom Pedro II, meu adversário local. Claro que eu tinha que incidir sobre essa característica do IDEB, que está no patamar de 2.8, quando eu assumi. Nós conseguimos, em quatro anos, elevá-lo para 3.4. Tiramos do 22º lugar nacional e colocamos em 13º. Eu traduzo em termos práticos do seguinte modo. Nós tiramos o IDEB do Maranhão da metade dos piores e colocamos na metade dos melhores, uma vez que são 27 unidades federadas. Ainda, é claro, o IDEB baixo, 3.4. É o terceiro melhor do Nordeste, atrás só do Ceará e Pernambuco. Mas nós em busca, exatamente, de estar, a nossa meta para 2022 é colocar o Maranhão nos 10 maiores IDEB do país. Isso derivou de um gigantesco investimento em infraestrutura escolar. Nós não tínhamos nenhuma escola de tempo integral, hoje temos 50 no Maranhão. Saímos de zero para 54 anos. construímos, reformamos ou reconstruímos 830 prédios escolares. Estou em busca de quebrar o recorde ainda pertencente a Leonel Brizola no governo do Rio Grande do Sul na década de 60. E, com isso, conseguir entregar uma infraestrutura educacional que não é, naturalmente, suficiente para garantir qualidade da aprendizagem. Uma vez que não são apenas condições infraestruturais que definem a aprendizagem dos estudantes. Porém, é certo que é rigorosamente impossível se falar em educação em escolas, por exemplo, multisseriadas, em que, num barraco de palha e barro, convivem estudantes de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, suportamente cursando simultaneamente todos os ângulos do ensino fundamental. É claro que chegam aos 11 anos analfabetos. Absolutamente analfabetos. Não é só analfabetismo funcional. Então, nós, em termos, assim, bem resumidos, eu poderia falar durante algumas horas, aproveitando a ausência dos demais, mas correria o risco de terminar sozinho aqui, porque seria muito triste. Pelo menos eu trouxe minha esposa para garantir o público. Mas, em termos bem sintéticos, eu garantiria a vocês que nós temos várias políticas públicas, se eu posso depois particularizá-las, que visavam enfrentar esses impasses da desigualdade. Fiz alusão a duas, partindo de um patamar muito complicado. Aqui está o secretário de Administração Penitenciária, que amanhã eu vou falar sobre o sistema carcerário. Penitenciária de Pedrinhas era famosa mundialmente, porque em 2013 e 2014, nós chegamos a ter casos de canibalismo no sistema penitenciário do Maranhão. Esta é a palavra. Chocante, porém, perídica. Nós chegamos no ano de 2013, e moriram 60 e quantos mortos? Em... 67 mortos no sistema penitenciário do Maranhão. Em um único ano. 2013, antes do nosso governo. Ano passado, nós tínhamos três. Que muito nos entristece, os três. Porque nós queremos que sejam zero. Mas eu sempre digo que três é substantivamente melhor do que 67. O preço disso, minha gente, é que eu aumentei o custeio do sistema penitenciário em 56%. Vou debater isso amanhã. E dizer as razões pelas quais isso aconteceu. Mas conseguimos, de fato, ter um avanço substantivo nessa questão da gestão penitenciária. De modo que eu gostaria de dizer a vocês que isso só é possível você tendo muita criatividade, muita ousadia e correndo riscos. Eu não quero ser governador premiado por austeridade. Eu quero ser um governador premiado por eficiência, que é diferente. Os governadores que são cultores ortodoxos da suporte à austeridade, cortumeiramente não conseguem transformar as suas sociedades. E não conseguem sequer disputar a reeleição. E nós, portanto, temos outro paradigma. É evidente que isso tem um teto. O dramático é que, dada a situação nacional, os constrangimentos a que fiz alusão, os limites fáticos, neste momento de 2019, são mais agudos do que em 2015. porque é óbvio que a deterioração da situação fiscal do país incide sobre todos os estados e o Maranhão, obviamente, participa dessas dificuldades e eu posso falar disso adiante. De modo que nós fizemos um ciclo bastante vigoroso de expansão de direitos e serviços públicos e estamos lutando para que isso se mantenha, ou seja, que nós consigamos manter essa trajetória de investimento, sabendo que, obviamente, o ritmo, dada a situação atual, não vai conseguir se manter, porém, estamos orgulhosos do ritmo acelerado que nós fizemos e conseguimos quebrar a incidência da lei, de uma da lei de Newton, o princípio da inércia que se aplica também à política. Bom, governador, aproveitando o gancho da sua primeira fala, acho que a pergunta que nos deixou curiosas agora é justamente sobre a origem dos recursos para a expansão de serviços públicos. O senhor comentou alguns dos desafios de vencer esses três problemas desestruturantes da realidade maranhense e a gente imagina, pela sua própria fala, que isso demanda, efetivamente, uma expansão de gastos e investimentos públicos. Num cenário de crise fiscal, de suposta crise fiscal em âmbito federal, quais são as alternativas para o governo local para garantir o financiamento e o custeio da expansão de serviços necessários? Invoca aqui o testemunho de um brasileiro maranhense que mora há três décadas aqui, que é o Álvaro Lima. Acho que talvez eu seja o mais idoso que eu fico aqui e está. Vocês podem ver que está na cara. Levanta a mão, Álvaro. Ninguém tem dúvida que é o mais idoso. Em direito, essa é uma prova, a presunção Yuri é de Yuri. Mas demite prova e contrário. Está aqui o Álvaro. Quando o Álvaro saiu do Brasil, mais ou menos na idade de alguns, do Renan, o deputado Renan, que está ali, o Brasil vivia o ciclo do endividamento. Anos 70, minha gente. Petrodólares abundantes no mundo, milagre econômico brasileiro. 73, crescimento do PIB de 11%. Nunca mais o Brasil repetiu isso. Crédito. Basicamente, crédito. Internacional disponível e abundante. Sustentou um ciclo de investimentos e expansão da máquina pública, continuado praticamente até a grande crise. A primeira, teve o choque de petróleo em 73, claro, mas no caso brasileiro, eu estava ali, iniciando a adolescência, final dos anos 70, começo dos anos 80, quando o Brasil vai ao FMI. porque exatamente o modelo havia se esgotado. Entra em cena, então, uma outra forma de financiar os gastos públicos, chamada inflação. Inflação é um mecanismo extraordinário de financiamento, porque ele incide sobre as duas pontas, sobre a receita e sobre a despesa. Sobre a receita, porque você imprime dinheiro. Inclusive, se vocês quiserem desenvolver algum estudo sobre isso, eu tenho interesse em comprar. Sobre como fabricar dinheiro, mas, por enquanto, ainda é ilegal. Mas havia uma forma prática de fazer, que era a expansão da base monetária. E isso ajudava também no controle das despesas, porque, por intermédio da inflação, é uma maravilha. Você inflaciona a receita e deprecia a despesa, porque a despesa está não indexada. Então, você atrasa os fornecedores de três meses, você diminuiu o valor real da sua despesa, no regime de inflação alta, em 40%. A sociedade brasileira, essa foi a marca dos anos 80. Eu lembro do meu primeiro emprego, eu era funcionário público, o primeiro concurso que eu fiz, em 89, funcionário da Justiça do Trabalho. E eu era, ao mesmo tempo, um operador do sistema financeiro, eu era um especulador, porque todo mundo era obrigado a três vezes por dia, a aplicar o seu salário, porque senão, no dia seguinte, a inflação tinha levado 10% do seu salário. Então, você ia duas, três vezes no banco ao dia. Isso chegou até, em março de 1990, com a inflação de 84,32%, até que a sociedade brasileira disse, não, nós não queremos, não há mais endividamento possível, nós não queremos mais inflação. Pacto social. entra em cena, então, meus amigos, um ciclo, virtuoso inicialmente, que depois passou a ser amaldiçoado, que é o ciclo, eu tenho até medo de falar a palavra, porque virou quase um tabu, o ciclo, não vou falar partilho, ciclo da tributação. Nós tivemos um crescimento da relação entre tributação e PIB, no Brasil, nos anos 90, em praticamente 10%. Quando o presidente Fernando Henrique assume a relação dívida, a relação tributação-PIB era da ordem de 26%, ele deixou com 36%, mais ou menos, 35%, 36%. E vejam, um aspecto que diz respeito ao federalismo, na temática do governo do Alcárez. No meio do caminho, nós tínhamos a Constituição de 88, que definiu o novo Pacto Federativo. E teve a pretensão de repartir com mais justeza os serviços e as receitas, as competências constitucionais e as receitas. Repartição juridicamente, o veredicês, repartição constitucional e competências, e as competências que estão lá do artigo 20, 21, 22, 24, 25 da Constituição. Só que aconteceu uma coisa singular na expansão da tributação do Brasil nos anos 90. Isso se deu por intermédio de tributos que não entram no bolo de repartição federativo. Porque vocês sabem, são dois tributos fortemente pró-cíclicos, que são repartidos por estados e municípios por intermédio do FPE e do FPM, que são basicamente posto de renda e IPI, postos de produtos industrializados. Quando o presidente Fernando Henrique lidera a expansão da tributação nos anos 90, isso se dá por intermédio de contribuições, PIS, COFINS, reajustes de alíquotas, de FIM social, etc., que não são partilhadas com estados e municípios. Todo mundo, minha gente, nesse período, após esses três grandes ciclos, o ciclo do endividamento, o ciclo da inflação e o ciclo da tributação, governou com o mesmo passo que o João Vitor faz alusão. Bom, como expandir serviço público e direito e como pagar a conta? Nós, no nosso estado e outros estados também, fizemos um pacto que implicou expansão de tributação. E faço questão de dizer que não é uma solução estruturalmente ideal. Mas, como disse há pouco, a atividade de governo não se dá metafisicamente. Em suma, o que nós fizemos? Fizemos endividamento no que era possível, basicamente com bancos públicos, BDS, Brasil e Caixa, porque nós tínhamos um espaço fiscal para isso, porque a nossa relação dívida, receita e corrente líquida, que pode chegar até 200%, segundo a lei brasileira, no nosso caso era de 50%. Então, ainda tinha uma margem de 150% da receita e corrente líquida para contrair a operação de crédito. Isso foi feito e está sendo feito. E, ao mesmo tempo, mexemos na tributação. A primeira tributação que eu mexi é aquela estruturalmente correta. Imposto de herança sobre heranças e doações. aqui, vocês sabem que o cidadão para entrar no céu paga um tributo de 30%, 40%. Essa é a alíquota média. Não é isso, pessoal? Eu não sei se vocês têm herança para deixar aqui, mas o Álvaro deve saber. Mas não é isso, Álvaro? 30%, 40%. Vocês sabem qual é a alíquota máxima no Brasil? 8%. 8%. E vocês sabem que só tem dois estados no país que cobram a alíquota máxima. Ceará e Maranhão. Então, nós mudamos na direção correta, na direção do sistema tributário progressivo. Porém, isso não é suficiente. E nós fizemos também, portanto, reajustes no tributo principal dos estados, que é o ICMS. Sempre observando a média nacional, nós não temos nenhuma alíquota no nosso estado que seja superior à média nacional. Aí eu me refiro em combustível, me refiro à energia elétrica, que são as duas bases econômicas sobre as quais o ICMS incide de modo mais expressivo. Nenhuma alíquota nossa é maior do que a média nacional. Nem em combustível, nem em energia elétrica. Porém, mexemos nessas alíquotas. De modo, João Vitor, que nós tivemos que sacrificar um pouco o pato amarelo. Aquele lá da Paulista, da média do Paulista. O pato amarelo, vocês sabem, nasceu dessa ideia de que alguém iria pagar o pato. De fato, quem acabou pagando o pato são os de sempre da história brasileira. Mas ele virou uma espécie de um ícone, de um dogma, que nós temos que enfrentar, minha gente. Que é o sistema tributário do Brasil. não existe saída para crise fiscal no Maranhão, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul ou no governo central sem debater o perfil do sistema tributário no Brasil. Somente dois países do mundo isentam lucros e dividendos. O Brasil é um desses dois. E vejam, não foi desde sempre, foi desde 1995. Antes, havia incidência de tributos sobre lucros e dividendos. Nós temos que mexer no perfil do sistema tributário no Brasil para manter, retomar uma trajetória de sustentabilidade das políticas públicas ou nós vamos perenizar a ideia de que a sociedade brasileira está sobrando em relação ao seu próprio Estado. Não me parece que seja possível essa segunda opção, além de ser ícua, de ser injusta. Então, nós temos a outra saída. E foi isso, João Vitor, que nós fizemos. Nós temos sustentado até aqui, com muita dificuldade, claro, como fiz a alusão, crescentes dificuldades, mas mantemos a folha de pagamento em dia, dos salários, dos servidores. Até fiz um pouco de expansão de despesa com pessoal. Houve até quem quisesse erguer uma fogueira da Santa Inquisição e Praça Pública. Como é que aumenta a despesa pessoal numa conjuntura dessa? O problema, minha gente, é que numa ultra-recessão ou você joga investimento público e joga dinheiro na economia, ou você só faz agudizar a recessão. É claro que você não pode fazer isso de modo irresponsável, mas você tem que fazer alguma coisa contra-cíclica ou anti-cíclica. O que estava à mão, nós fizemos. O drama é que, mais ou menos, nós chegamos no teto, falando agora especificamente do Mariel, nós chegamos no teto de um ciclo de expansão de tributação. Porque você tem também o limite das relações econômicas na sociedade. Não adianta, a partir de um certo momento, a partir de um certo ponto, não adianta você expandir tributação ou criar alíquotos, porque isso resulta em nada. Resulta, na verdade, do ponto de vista fiscal e arrecadação, resulta que você aumenta a alíquota e aumenta a não-aceitação do tributo, a deslegitimação do tributo e, portanto, aumenta a vazão, a sonegação e assim sucessivamente. Nós chegamos, mais ou menos, nesse ponto, que eu acredito e esse é um grande desafio daqui para frente. Obrigada, governador. Agora a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Contais. governador, prazer te ouvir falar novamente. Eu tenho uma dúvida, o senhor falou sobre a questão de uma reforma tributária, de maneira geral. Quanto à reforma política, o que o senhor imagina que seria uma reforma política ideal, especialmente dada a grande fragmentação de partidos políticos que temos no nosso país, como que os entes municipais, estaduais e federais têm se dialogado também. Enquanto essa reforma não ter acontecido, como que tem sido a sua abordagem em relação com a sua legislativa estadual dentro de uma fragmentação tão grande? Nós precisamos entender que, dada a característica brasileira, nós jamais teremos um sistema bipartidário no Brasil. Isso é uma ilusão que apenas no Segundo Império, por falta de estreitar o puro, houve um sistema bipartidário no Brasil. Nem a ditadura que ele está conseguiu ter um sistema bipartidário, porque os mais antigos vão lembrar, e os que estudam o tema vão lembrar que havia arena e MDB. Mas como a sociedade, o sistema político não cabia em dois partidos, o Brasil, sempre muito criativo, criou a sublegenda. Então, tinha arena 1, arena 2, arena 3. MDB 1, 2, 3. Eu faço essa observação, Renan, porque há quem pense que a fragmentação partidária foi uma invenção da democracia. Mas nem os militares, com cassação de rejamento de parlamento, conseguiram sustentar o sistema político no Brasil com dois partidos. É claro que há uma série de características históricas para que isso ocorra, substantivamente diferente do caso dos Estados Unidos ou de outros países do mundo. Há sempre uma tentação de racionalização com a adoção, por exemplo, do sistema distrital puro. Ele resultaria, na dúvida, no estreitamento do quadro partidário. Porém, na minha avaliação, iria aprofundar a crise de representatividade, que já é dramática, ou seja, a distância entre representantes e representados no Brasil. Vocês vejam que desde 2013 nós não saímos do mesmo lugar. Nós estamos presos simbolicamente naquela tarde fatídica no Mineirão, em que o Brasil perdeu de 7 a 1 para a Alemanha. Mais ou menos ali, naquela época, de modo contemporâneo, nós passamos a viver uma fase bastante aguda de crise de governabilidade desde 2013, portanto. Nós estamos há seis anos nisto. A sociedade brasileira está exausta com isso. A recessão e o desemprego são filhos diretos, menos de questões puramente econômicas e mais de uma crise sistêmica de confiança, de confiança interinstitucional e interpessoal, que, obviamente, abala os investidores privados. Porque quem tem um bilhão de reais não coloca no meio de uma confusão. Nenhum de vocês pode imaginar que alguém da Ciclodrina ou mesmo lá de Xangai vê um país desarrumado e vai dizer não, é um ótimo lugar para investir porque é bonito. Lá os mares, como era, as florestas são mais verdes e é lá, portanto, o local para onde eu vou destinar meus sacrosanto bilhão de dólares. Então, essa crise de confiança produz estas anomalias que nós estamos vendo esses dias. Um governo recém-eleito que não chega a 100 dias de pé. Nunca antes na história brasileira. Eles tentaram aprovar uma moção de apoio a Israel e não conseguiram aprovar. Governo que não aprova a moção de apoio, de aplauso, não consegue aprovar a reforma da Previdência e não consegue aprovar a medida constitucional com três quintos em duas casas. Imagina! Não sei se vocês acompanharam o desastre que foi a ida do ministro da Economia da Comissão de Conselho e Justiça da Câmara. Nunca antes na história o ministro da Economia compareceu tão desprotegido, tão desguarnecido e resulta nisto. Ganhou um apelido, provavelmente eterno. Foi a única coisa que ele ganhou. naquela ida à Câmara. Eu até discordo daquele tipo de debate parlamentar. Porém, ele é filho daquilo que temos visto. Hoje eu coloquei no meu Twitter. Lembremos que na tarde da fundamentação do voto do impeachment naquele domingo de 2016, até a homenagem à tortura e à torturador foram vindos no Parlamento Brasileiro, que é muito mais grave do que aquele tipo de retórica inadequada, eu faço questão de dizer, que nós vimos ontem. Não estou defendendo aquele tipo de debate, até porque fui deputado federal e nunca fiz esse tipo de coisa. E como governador, claro que também não gostaria que fizesse com o nosso governo. de modo, Renan, que acho que nós precisamos refletir sobre essas questões institucionais em outro modelo. Eu, particularmente, tenho conseguido governar bem segundo os padrões da política brasileira porque eu perdi uma votação na Assembleia Legislativa local. E governo hoje com 16 partidos. 16. lembrei um, ele participa do nosso governo. Qualquer um que você acompanhe. Porque, obviamente, você faz um pacto político amplo dada as regras do jogo. Porque se não for assim, não governa. É aquele clássico, inesdotável debate do presidencialismo de coalizão que ninguém mais aguenta falar. Então nós praticamos lá o tal presidencialismo de coalizão. Renan, eu vinha pensando nisto nessa nesse longo voo para chegar aqui. Acho que talvez, e é a primeira vez que eu digo isso em público, nós tenhamos que ousar e pensar se não é o caso de nós adotarmos algum tipo de parlamentarismo no Brasil para tentar estabilizar a relação entre executivo e parlamento. Sistema político, minha gente, não existe o ideal. Existe um ideal para nós cristãos, o sistema da Bíblia, o reino dos céus. Tirando o reino, que é uma crença que não se concretiza aqui e agora, todos os sistemas políticos são opções táticas. Nenhum é em si superior qualitativamente em relação ao outro. O bom sistema político é aquele que resolve o problema do povo. Por quê? Nós temos vários arranjos de sempre presidencialismo e parlamentarismo puro, parlamentarismo chefe de Estado eleito, parlamentarismo marquia, parlamentarismo chefe de Estado eleito diretamente. Nós temos presidencialismo que funciona bicameral como esse, ou bicameral, bipartidário e bicameral como o norte-americano. Então, nós temos que, talvez, pensar algo desse tipo. porque eu, sinceramente, não vejo qualquer saída diferente do que nós vemos. Ou você faz a prática da coalizão ou você pensa num novo arranjo institucional. Por que que eu descarto nesse momento o caminho da coalizão? Porque cada vez é mais difícil. Só por isso. Porque cada vez é mais difícil de fazer, é mais oneroso de fazer. oneroso tanto no sentido republicano quanto no sentido não republicano da palavra. Eu, particularmente, se me chamasse para esse tipo de presidencialismo de coalizão, digamos, heterodoxo, dada a realidade brasileira, eu diria, olha, isso aí está fadado ao fracasso, que é o que nós estamos vendo agora. O presidente eleito tentou, supostamente, destruir o presidencialismo de coalizão com um pecado abissal e óbvio. Não colocou nada no lugar. Então, você destrói o presidencialismo de coalizão e junto com ele você destrói a governabilidade e junto com ele você destrói as instituições políticas do Brasil. É aquela clássica questão. Você quer curar a doença de alguém, mata o doente e curou a doença. Parece que essa é a solução que está sendo adotada até aqui. não me parece, obviamente, a melhor. eu vou tentar ser mais econômico com as respostas. É porque eu estava esperando vocês se animarem então. Obrigada, governadora, por compartilhar essa experiência. A gente acompanhou pelas notícias o pacto que os governadores do Nordeste firmaram para a criação de um consórcio que permite economia de gastos compartilhados e outros tipos de cooperação. A minha pergunta é o que você acha que possibilitou a criação desse pacto para esse consórcio e se você vê isso como possibilidade para outras regiões do Brasil, mesmo que municípios, num momento em que a gente tem tanta polarização entre governos? Nós temos três experiências hoje de consórcios de estados. O Maranhão faz parte das três. Pela sua posição geográfica, porque nós somos Nordeste, legalmente, somos Amazônia, legal. Tudo que dá oeste do meridiano 44 é Amazônia. E, ao mesmo tempo, os estados do Centro-Oeste consideram, com justa razão, que a saída para o mar do Centro-Oeste está no Maranhão, que é o porto do Itaqui, o porto que mais cresce no Brasil. E convidaram o Maranhão, de modo que eu faço parte do consórcio Brasil Central, do consórcio Nordeste e agora do recém-criado consórcio Amazônia. Eu fiz essa menção por uma razão. no caso do consórcio Nordeste, ele tem um fator de agregação, aqui acabei de fazer alusão a responder o Renan, que é a profunda confiança interpessoal entre os novos governadores, porque todos estão ideologicamente posicionados do centro para a esquerda, todos os nove. Todos os nove votaram na Dade, todos os nove perderam a eleição. então é claro isso, e todos os governadores reeleitos do Brasil estão no Nordeste com uma exceção, que é o governador da Amapá. Todos os outros, os que ganharam a eleição, Rio Grande do Sul, o governador perdeu, Santa Catarina perdeu, Paraná perdeu, São Paulo, vamos lá, Rio de Janeiro perdeu, que é um caso à parte, é um tucano sem bico e sem asa, sem fúmulo, e sem socialdemocracia também. Minas perdeu, Espírito Santo perdeu, Goiás perdeu, Tocantins perdeu, Brasília perdeu, Mato Grosso perdeu, ah, esqueci, Mato Grosso do Sul, Fernando Ferreira, Nordeste, Mato Grosso do Sul, Amapá. E depois todos os outros estados, Vondônia, Varaima, Amazonas, Pará, todos os detentores de mandato ou disputados na eleição perderam, ou os seus candidatos foram derrotados. Então, é claro que nós temos, portanto, uma memória de experiências que permitiu que o consórcio Nordeste se cimentasse com esse pressuposto a que você fez alusão, buscar, otimizar, como disse há pouco, otimizar despesas para buscar maior eficiência. O consórcio Nordeste foi fundado lá em São Luís, há pouco, há um mês atrás. O consórcio Amazônia foi fundado em Macapá há uma semana atrás. O consórcio Brasil Central é um pouquinho mais antigo, está em uma fase de redefinição, mas eu acredito muito nesses arranjos, exatamente como você me menciona, com base nas experiências municipais. Nós temos vários estados, daqui o Adriano conhece isso, que foi secretário-executivo do Ministério da Saúde, quando o Ministro Alexandre Padilha, criou eu, e acompanhou os consórcios intermunicipais de saúde, Minas Gerais, Ceará, acho que Bahia um pouco, Bahia com as policlínicas. Então nós temos algo novo nascendo por aí, que não está nas páginas da grande mídia, porque o que acaba indo é o apelido, não sei o quê, mas algo subterrâneo do ponto de vista da grande mídia, da mediatização, porém, muito forte institucionalmente que eu acho que pode concretizar uma parte esquecida da Constituição, que é a parte do federalismo regional, que Paulo Ponavides falava nos seus livros e que inspirou o capítulo da Constituição dedicada às regiões. O que me anima é que, diferente do Nordeste, no caso da Amazônia e do Centro-Oeste, nós temos arranjos partidários bem diferentes. No caso, tanto de um como de outro, aí não se produz esse alinhamento e essa história pessoal entre os governadores. E, ainda assim, o clima é muito bom. Eu acho que a solidariedade dos pobres, a solidariedade daqueles que estão vendo a coisa se complicando e que querem achar uma saída. Mas acho que, realmente, o tema, quando se pensa em federalismo e novas formas de exercício do governo local, eu te diria que a experiência dos consórcios é um tema nobre e novo de pesquisa e acho que vai render bons resultados. se quiser agrupar dois, três, também. O governo, eu queria voltar para o contexto do Maranhão. A gente sabe que a questão da segurança pública foi determinante na eleição presidencial. Então, eu queria saber do senhor como o senhor tem pensado a respeito dessa questão, principalmente a partir da perspectiva de um governo de esquerda. A gente sabe que os partidos de esquerda têm tido o problema de alugar com a leitura de relação a isso. Prazer em conhecê-lo. Sou de Minas. Lá a gente fala que o senhor foi a pessoa que tirou o poder depois de anos a família que você mencionou. Eu, inclusive, quando chegar lá no Perante Os Pés de São Pedro daqui a uns 30 anos, vai demorar se Deus quiser, ele vai me perguntar meu filho os seus pecados. Eu vou apresentar, claro, mas vou dizer moço, desconte aí que eu sou aquele que derrubou sua lei duas vezes. Não foi só uma, foi duas vezes. Aí a gente vai ficar aqui de uma rua. Um apartamento com vista para o mar. Isso é terra. Meu bem, tu vai estar junto comigo. Você não quer ir, olha. Então, você tem razão. Existe na BH a gente sobre a comunicação, de que você o fã quando essa epopeia que o senhor conseguiu. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, por um âmbito de corrupção. Como é que você que o governador, como chefe da liberação, como é o seu trabalho para combater a corrupção? O trabalho do Estado com uma rica percabeleza, bem menor que a nossa na Minas. Como é que você faz esse trabalho para combater a corrupção? Ah, não existe a educação, não há uma prática mesmo. Em ação. Como é que você melhora o combate à corrupção no Estado? E se a gente tomou uma prática do senhor lá, pode vir curar um pouco muito, entendeu? Eu queria que você me falasse, mas eu tenho um pouco sobre isso. e a pergunta é relacionada a ele em relação à derrota do Sarney. Você tem estado em um período de transição e da importância dos carros de nomeação para a burocracia do Estado funcionar, como é que é o processo de nomear novas pessoas e fazer a máquina parar de repente? Isso vem bem em mente até o governo atual nessa ênfase de suposta dispensação exonerou todo mundo de uma vez em várias questões pragmáticas que tem que ter pagas, contas, tudo só para analisado. Como é a situação especialmente no mundo turístico que no meu Estado por várias décadas? Como fazer a situação de botar duas pessoas e fazer o Estado parar o mesmo tempo? Bom, eu vou começar do último para o primeiro. De fato, a receita é exatamente você não fazer, ser tentado a fazer uma espécie de santa inquisição de caça-bruxa. Nós não fizemos. Por exemplo, a minha secretária de planejamento exerceu cargo de confiança em governo do período do grupo Sartreio. Por exemplo, o meu secretário de educação foi presidente do PROCON do governo da Valdeana. Mas são quadros marcadamente técnicos, ninguém é puramente técnico, mas que, marcadamente, têm a sua vida plasmada sobre compromissos profissionais, mais pronunciados do que propriamente alinhamentos ideológicos com o mítico. Então, como tudo na vida, diziam os gregos, desde antes de Sócrates, a saída está no meio treino. Então, nós fizemos, obviamente, substituição. Nessa substituição, nós também não colocamos apenas secretários indicados por partidos, é claro que há secretários indicados por partidos, mas não só. Há pessoas que não têm nenhuma vinculação partidária, citei dois exemplos, e com isso nós conseguimos evitar isso que nós estamos vendo, que é um apagão garancial. E nós também nos valemos de outras experiências exitosas. O Murilo mesmo, que está aqui, o secretário da Administração Penitenciária, ele foi secretário da Administração Penitenciária em Minas, durante o governo do Aécio da Natalia. Eu fui conhecer as experiências que eu tivemos pertenciado lá, ele foi me apresentar, me levou para almoçar, não pagou a conta, não sei se é a mania de mineiro, mas ele não pagou o que eu ia pagar, mas eu disse, Murilo, tu vai fazer o quê? É brincadeira minha, claro. Murilo, tu vai fazer o quê? E ele disse, depois do governo do Anastasia, ele disse, não, estou aqui, está em cima do Maranhão. Ele foi e conseguiu, inclusive, casar o Akuma Maranhense. Eu acho que ele se converteu definitivamente ao Maranhão. Por que ele foi? Porque era um ponto muito agudo que nós tínhamos, uma questão muito riva, acesa, monitoramento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre o sistema presidenciário, e nós não tínhamos uma lei de experiência gerenciais bem sucedida. Então, eu te diria que, como eu tenho filhos pequenos, eu digo, olha, todo mundo diz, o bom prato é aquele coloridinho, porque tem muito o dente, o ventanino, o governo é a mesma coisa. Para você formar equipe, o prato tem que ser coloridinho. claro que tem uma certa viés, mas pode até errado, que é vermelha, mas tem todas as coisas. Todas. Tem, então, pessoas que vieram de outros estados, tem pessoas que vieram de outros governos, tem pessoas de partido, tem pessoas que não são de partido algum, e a gente vai conduzindo tudo isso e já respondendo a pergunta sobre qual opção. Por que é possível fazer isso e como você combate a opção. Sobretudo, você fixando a linha e dando o exemplo. La garantia, eu sou idiota, na verdade. É assim que funciona, pelo menos, na sociedade brasileira. É claro que as instituições, ou o governo da lei, segundo os gregos, é superior ao sobre o governo dos homens. Porém, uns não funcionam sem o outro, minha gente. É preciso que você tenha essa relação de implicação entre um e outro, de modo que eu te diria que, assim como para garantir a unidade de uma equipe plural, você tem que ter comando, liderança, do mesmo modo para combater a confusão, você tem que emular isso diariamente. As instituições são vitais, porém, se não tiver essa emulação diária de quem lidera, elas dão letra morta. Carta de São Paulo, a letra mata o espírito, vive, fica. Está na Bíblia, é o que me lembra. Quem dá o espírito é o líder. As instituições podem ser a letra viva ou morta. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, claro, junto com ele, nós desaparelhamos dos outros poderes do Estado, das outras instituições, apartamos de qualquer lógica de ingerência do poder executivo por sobre elas. E havia permanentemente uma tentativa, eu digo bem sucedida, mas havia uma tentativa sempre bem sucedida de aparelhar, instrumentalizar os outros poderes, as instituições independentes e aprimoramos o controle interno. Nós criamos uma secretaria chamada Secretaria de Transparência e Controlo, que tirou o Maranhão de nota 0, 1, o momento da CGU e colocou com nota 10, nota 8, 9, 10, dependendo do ANC, em transparência ativa e passiva, segundo a avaliação da CGU. Então, esse é o movimento. é claro que isso não é perfeito, porém, é um bom rumo, porque ele é educativo, ele consegue, por exemplo, em relação ao empreendedor aliado. Eu nunca tive nenhum problema com empreendedor aliado no Maranhão. E, pelo contrário, grandes investidores no Maranhão adoram trabalhar com o nosso governo, porque nós abolimos, na esfera da alta administração, qualquer ideia de penagens, de favores, de ideias, enfim, que era a marca desse período patrimonialismo. Então, eu acho que isso tem uma força muito poderosa na nossa sociedade e brasileira de modo geral, mas, especificamente, em relação ao Maranhão, acho que nós caminhamos muito. E sobre a segurança pública, de fato, é um impacto muito profundo para a esquerda brasileira, porque nós, às vezes, somos tentados naquele discurso de que só com isso e cadeia não resolvem. Ele é absolutamente verdadeiro. Só com isso e cadeia não resolvem. Porém, por outro lado, para que você crie as condições institucionais para que a sociedade funcione e as outras políticas públicas possam agir, você tem que responder também com a dimensão repassiva do Estado. Então, nós fizemos isso também. Nós, por exemplo, temos hoje o maior ativo policial da história do Maranhão. Eu vi um Estado cadeirado, vou dizer, igual, fazendo festa agora que vai entregar 600 viaturas. Nós entregamos mil viaturas novas no Estado. Portanto, nós ampliamos a força de resposta do Estado sobretudo na chamada criminalidade organizada. Qual é o subproduto disso? É a palestra de amanhã. Nós saímos de 6.500 presos para 11.000 presos em quatro anos. Então, conseguimos tirar São Luís da lista das 50 cidades mais violentas do mundo, que o Maranhão e São Luís figuravam. Quando eu cheguei no governo, eram três homicídios por dia na região metropolitana de São Luís. Vocês moram em volta, se eu consigo imaginar, três homicídios por dia? Muito bem. Era essa a nossa média, 900 homicídios por ano. Conseguimos reduzir ano passado a menos de 300. Ou seja, tivemos uma redução de quase 70% do número de homicídios. Em quatro anos. Tudo isso é em quatro anos. Isso dados auditáveis, foros para a doer de segurança pública, isso aqui não é nada que eu estou aqui chutando, todos dados dos pontos externos, inclusive ao nosso governo. por isso eu acho que a resposta sobre a questão da segurança tem que ser um mix. É claro que a principal política de segurança pública é uma escola de tempo integral. Isso não afetamos empiricamente um baio violento em São Luís, portanto, uma escola de tempo integral. Muda a perspectiva e a vida das pessoas. Muito mais do que uma viatura policial na esquina. E muda para sempre. A única obra duradoura de um governo é educar um menino. Porque todas as outras caem. Todas as outras. As feitas de asfalto, de cimento, de completo, se acabam em algum momento. a única obra autenticamente eterna é fazer uma escola de tempo integral, é fazer uma escola digna, como está chamada. Então nós não abrimos mão da nossa visão social. A gente não faz populismo penal, a gente não faz discurso da lei da ordem, direito penal do inimigo, direito penal do terror. Essas coisas que estão em moda no Brasil irresponsavelmente. Irresponsavelmente. sempre com razões justas, como em qualquer lugar do mundo. Uma das feições perversas do direito penal do inimigo é que ele sempre soa simpático. Não, isso aqui é por causa do terrorismo. Tem alguém aqui que vai ser a favor do terrorismo? Não, isso aqui é por causa do narcotráfico. Não, isso aqui é por causa da corrupção. Então, essas grandes causas que movem o hétero da sociedade são corretas, mas ao mesmo tempo se prestam à veiculação de contrabandos epistemológicos como esse direito penal do inimigo tão em moda no Brasil. E aí, o subproduto nós vimos, por exemplo, no sistema credencial. Nós, portanto, precisamos fazer as duas coisas. E acho que esse é um dos impasses que a esquerda brasileira de modo geral caminha para superar. Claro que nós temos que alertar o tempo todo para as causas sociais, mas nós temos que também fazer com que o Estado exerça o monopólio do exercício coercitivo da autoridade da lei. É claro que nós tenhamos uma sociedade minimamente amalgamada em torno de impacto civilizacional e com isso nós conseguimos outras conflitos. bom, boa tarde, governador, Eduardo Cavalho do Jornal do Brasil. Você falou um pouco mais cedo sobre que vai cogitar o parlamentarismo como uma forma de estabilização da relação institucional, executiva e legislativa. Eu queria poder escutar o senhor como você enxerga o papel do Poder Judiciário na estabilidade e também na estabilização dessas relações institucionais republicanas. Obrigada, governador. Meu nome é Laura, sou aluna daqui. Eu queria pensar um pouco mais da beterraba antes de ver como é que eu estou no trato. Dada toda a crise de representação que a gente vive, como é que a gente pode se reconstruir com o PT, sempre representamos da esquerda e a gente não sabe que o PT já tem. Então, são outros partidos, são movimentos de base qual caminho da esquerda e desse projeto de combater a desigualdade? Obrigado. que nós temos que também de uma forma e com a outra extremamente frustrado. Eu falo muito comigo mesmo. É como se você não conseguisse tentar em qualquer tipo de discussão sem ser categorizado e sem achar qualquer caminho alternativo dentro do processo. Eu, atualmente, nunca fui criado em nenhum partido que eu não me identifico como nenhum partido e me vejo num momento de muita frustração por não conseguir discutir as coisas que as pessoas não discutam. É uma era de boa verdade, né? Eu vi uma charge que eu achei fantástica. É preciso logo o processo. Então, deixa eu ver um pouco sobre isso. Obrigado. Bom, a primeira resposta é sobre isso. Só há, no momento, só há uma saída. Pegar o avião e vir para trazer conta. É um outro lugar. Por isso que eu estava arrasado. Porque eu tenho que ir para lá. Porque lá eu consigo encontrar meus companheiros do PSDB e debater com eles sempre é esse risco mesmo de me chamarem de tigrão, de churro. Embora comigo não corre, nenhuma coisa nem outra. Mas, acho que de fato é um ambiente positivo e daí o sucesso deste experimento institucional. A distância ajuda. Aliás, isso está em Aristóteles. Ninguém é bom juiz em causa própria. Quanto mais próximo do objeto a ser julgado, pior juiz é. então certo distanciamento ajuda. O problema é que lá no dia a dia não é possível ter esse distanciamento que o mundo acadêmico dá, que uma certa distância geográfica, a presença de vocês, que tem um outro olhar, uma outra visão, não alinhada, partidariamente, ajuda bastante. lá nós tivemos assim uma deterioração das relações políticas muito profunda de 2013 para cá. E eu cansei de alertar. E eu tenho uma entrevista longa na Carta Capital e digo, olha, esse gênio que estão tirando da garrafa tem uma característica. Depois que ele sai, ele não volta. E você não pode se ajoelhar no pé dele, ele não volta. É que nem o hiperativismo oficial, porque é falado disso. Mas essa ultrapolarização, que é um hétero, na verdade, autoritário, de última análise, e me refiro aí a várias posições políticas na sociedade, não a uma em particular, esgarçaram muito rapidamente os pactos políticos possíveis em razão de atalhos. Então, a primeira coisa a fazer hoje é evitar atalhos. a tentativa de alguns, acho até que sincera da parte de alguns, não de todos, de tentar resolver uma crise de governabilidade pela via do impeachment, se mostrou um desastre, sobretudo para quem o coordenou. Não escapou daqueles que coordenaram o impeachment. Preste atenção, eu não vou resenhar aqui uma um, porque poderia referir a um ex-colega meu da Câmara, sempre tem uma questão de pouco de ética profissional. Mas todos, sem exceção, pagaram preço altíssimo por terem bancado esse ataque, que reforçou ainda mais a polarização da sociedade, porque isso é igual ao justiçamento entre grupos violentos, que um disse matou minha sobrinha, agora eu vou matar teu primo. E cria um símbolo de chacinas simbólicas, como a pós-verdade é o exemplo máximo disso. Eu só acho possível nós superarmos isso se nós conseguimos recompor uma coisa que está fazendo muita falta no Brasil. Que é, eu vou chamar assim porque não existe outra forma melhor de chamá-lo, o tal do centro democrático. É quem mais faz falta hoje no Brasil. Eu encontrei com esse presidente Fernando Henrique a coisa de dois ou três meses atrás. Ele tinha acabado de publicar um artigo no Estado de São Paulo falando disso. E eu disse, presidente, foi a coisa mais importante que eu ia nos últimos meses sobre a política brasileira. e ele se animou e disse, ah, é, você votou? Será que dá para criar um novo partido? E presidente, eu já li adianto que eu não estarei nele. Mas eu torço muito por isso. Porque, meus amigos, o Brasil é um país de longas transições e poucas rupturas. O Brasil conseguiu passar 38 anos para abolir a escravatura, de 1850 a 1888. Conseguiu levar dez anos para sair da ditadura e comparem com a Argentina ou com o Uruguai. Nós levamos dez anos numa distensão lenta, gradual e segura. E todos esses momentos de grandes transições, você tinha, havia forças que se situavam a meio caminho das posições mais extremadas do espectro público. Veja a transição da ditadura para a democracia. Ela não teria sido tão exitosa sem a aliança entre esse centro democrático representado aqui icônicamente por Luiz Guimarães, por Tancredo Neves, por Mário Covas, com a esquerda política. Foi esse amálgama que fez a Nistia, que fez a Direta Jato, que fez a Constituinte, que fez a Constituição de 1888. O que ocorre é que isso se perdeu. De modo que o desafio já não é nem mais dessas alturas, eu tenho 50, eu vou fazer 51 anos. Aqui o Renan que tem idade de ser meu filho. Eu tenho filho da idade dele. Acho que o desafio para todos que têm essa realidade brasileira é de como nós conseguimos assim, cada um manter as suas convicções, eu próprio tenho as minhas, mais para a meta errada, mas é com isso que outros têm que estar no prato da democracia. De modo que eu acho que e me empenho de modo coerente por isso. Nós precisamos de forças políticas que não se situam nessa dia-a-dia entre turistas e trans-lulistas. E essa é a prova principal pela qual eu afirmo que o Lula foi e é o principal líder político do Brasil. Ainda. Por quê? Porque a política, a polarização se dá entre turistas e antilulistas em larga medida até hoje. Claro que isso não é eterno, mas hoje o que elegeu Bolsonaro não foi bolsonarismo. Elegeu Bolsonaro e foi um antilulismo. Sobretudo. O que mostra que essa cleivagem é a dominante ainda. De modo que qualquer coisa que se construa no meio do caminho é positivo. Eu não sou do Partido dos Trabalhadores. mas reconheço no caso da esquerda que é o principal partido do Norte de Câmara foi e continuará a ser o próprio tempo. Porque nós temos duas grandes correntes populares na história brasileira. O Trabalhismo e o Luísmo. São duas correntes mais diferentes. Só que eu não de Getúlio Vargas. o Código Penal é de 1941. A Código Penal é de 1943. O Código Penal é de 1940. Vocês querem mais uma prova da força do legado dessa experiência institucional no Brasil? Os grandes códigos todos. O CPC de 1939. Vocês pegarem do Código Eleitoral de 1932 até a Código Penal de 1943 vocês vão encontrar praticamente as principais marcas civilizacionais do século XX e do início do século XXI todos aprovados no período do Vargas. Então a força desse legado sublite até hoje. O Luísmo se situa mais ou menos aí. Então não imagino qualquer rearranjo da esquerda que seja contra o PT. Qualquer rearranjo da esquerda inclui o PT. não necessariamente como ponta dirigente. Best of point. Porque eles não gostam de ouvir isso. Meus companheiros amigos que eles nós temos essa dissenção muito aguda com o Silvio Gomes como o livro. Não vou entrar no mérito aqui de episódios. Mas o que gerou isso é exatamente essa dificuldade de considerar que o PT é a força política principal da esquerda hoje mas não consegue espelhar todo o pensamento progressista no Brasil. Graças a Deus. Porque seria totalitário se fosse assim. Então acho que no caso da reconstrução da política no Brasil você precisa reconcruir um tempo democrático. Procura na cama onde ele está. Hoje ele é encarnado pelo Rodrigo Maia. É. Ou não é. Ou alguém imagina governabilidade na atual cultura sem o Rodrigo Maia. Talvez seja o último sobrevivente da nova república. Está lá. Até pela filiação, pela via da filiação ou pela sua própria trajetória, é claro. Talvez seja ele assim que a gente mais se aproxima disso que tanta falta faz para quebrar isso. Você recontrói a política portanto no país e a governabilidade reconstruindo o tempo democrático. Você recontrói a esquerda respeitando o papel do PT porém considerando que o PT sozinho não vai redimir o nosso campo. Até porque nós não podemos fazer um discuto arcadismo. O arcadismo você lembra na literatura da celebração das virtudes inigualáveis e morredoras do passado também. Às vezes nossos companheiros da esquerda ficam olhando que não bom era no tempo do Lula que chegou com a família que são de renda. Só que as condições históricas que permitiram isso não se visitem mais. Então você tem que atualizar o discurso. Prospecção e menos retrospecção. E acho que esse é o maior desafio do que gosta de meta errada. Em relação ao judiciário é aquele clássico problema do remédio do veneno. Você já conhece. O judiciário foi um remédio. Eu fui juiz federal 12 anos. 94, 26. Passei no concurso eu tinha 25 anos de idade. E fui juiz até que candidato a deputado federal. Graças a ver o meu legítimo. eu falei um cara que chama de dois. Não, é que ele ali é aquele que o acoso de princípio federal nem confio o seu legítimo. É economicamente não resolveu a minha vida, mas pelo menos não fiquei com forma de dois. Isso em 2006, quando a legislação cadastra. Nesses anos, o que eu vi? Eu vi exatamente a semente do remédio que virou o remédio. a detenoração da política conduz a uma hipertrofia do judiciário. Está em vez como uma característica dos corpos burocráticos. Se expandir de modo ilimitado pelos foros da teia institucional, todos os corpos burocráticos fazem isso. Na sociedade civil e na sociedade política, citando grande, todos fazem isso. está lá em vez. O que esse aparato burocrático profissional do Estado supostamente encarnaria o domínio, a dominação racional legal segundo vez, acabou gostando das outras formas de dominação. Carismática, justice pop-star, vocês já viram isso por aqui? No Brasil tem. Juiz pop-star, juiz que dá entrevista antes, durante e depois do julgamento. que é uma coisa única em termos internacionais. Eu estava no dia da sanção da lei que eu teve justiça. É um dos pecados que são feitos a me cobrar. Mas se você participou desse negócio, eu era presidente da sua sanção nacional dos militares no dia em que foi sancionada a lei que eu teve justiça. Se eu soubesse que ia virar isto, que ia levar aqui o judiciário, acabasse virar um artefato midiático, um instrumento da civilização dos catásticos. E abrir-se mão até de ser contra-majoritário, que é a negação ontológica da judicialidade. porque se o judiciário tiver que responder ao clamor da rua, não precisa dele. Deixe o parlamento julgar, óbvio, faça o julgamento lá. Ainda pode julgar por um tribunal que está muito na moda, que é o tribunal do Facebook. Bota lá o réu, julga o sujeito lá. Esse negócio de direito de defesa, segundo etos, dominante, institui, da sociedade, só atrapalha, não tem direito de defesa no Facebook e julga lá. Para que pagar juízo? Para que pagar Suprema Corte, folga, tribunal, excelência, etc. Não precisa. E eu ouço, vocês ouvem, colega, magistrado, dizendo que o judiciário não pode ficar indiferente ao clamor da rua. Minha gente, se ele só falar de clamor da rua, ele já deixou de ser judiciário. E isso é dito todos os dias, aqui, na Brasil Conference. Vocês não viram no passado e não viram de novo. E acho, portanto, este é o ponto. O ponto é como nós conseguimos que o judiciário volte a mais ou menos, eu vou dizer assim no topo lado, volte para a caixinha, volte a um certo cânone de checks and balance e de freios e contra pesos, que respeite, inclusive, a parâmetro o axiológico da lei. E desculpe, eu sei que você está falando demais, mas o problema é muito angustiante viver tudo isso, como nós estamos vivendo sobre nós. Então, é uma das questões mais agudas do Brasil. É, o remédio, a judicialização de política pública ajudou a concretizar por exemplo, pautas de direitos dos homossexuais. Não teria evoluído tanto sem intervenção do judiciário no Brasil. Alguém tem dúvida disso aqui? Muito bem, intervenção que foi no sentido civilizacional. Agora, hoje o judiciário desarruma qualquer pacto político e econômico no Brasil. Qualquer um. É um sistema tricameral, câmara, cenário e surpresa, em que cada vez mais esses critérios extralegais dominam os certos alugamentos e, obviamente, isso produz uma brutal insegurança jurídica e acaba fazendo com que se assire a Robesiana guerra de todos contra todos. Porque o último lugar em que Robes deveria reinar é a Praça dos Três Poderes. E o danado está morando lá. Não sai de lá. é o Estado de natureza, minha gente. Tem dia no Brasil que vocês abrem jornal e é literalmente a ditadura dos apetites de cada um. Sem qualquer tipo de freio de pacto. É dentro das instituições e entre as instituições. E acho que o judiciário, portanto, tinha uma grande contribuição a dar no sentido de alta contenção. Eu jamais pensei em pronunciar esta frase na minha vida. Mas pronuncie. Aliás, eu tenho um artigo publicado que foi quase meu, entre aspas, testamento na saída da magistratura em 1905 e que eu digo o título do artigo é a função realizadora de judiciárias políticas contra o Brasil. Vale do palentão. 14 anos atrás eu quero autocontenção. Eu quero autocontenção, pelo amor de Deus, porque realmente passou do ponto e produziu todos esses efeitos galetérios a meu ver. E hoje, se tu me perguntar como isso vai acontecer somente com o movimento endógeno. Porque não há nenhuma força externa capaz de domar o judiciário na cultura brasileira. Porque a política é muito débil e muito frágil. E aí, aí eu não preciso falar para vocês dos artigos federalistas, Montesquês, de geológico, segundo o tratado do governo civil, que vocês sabem que o poder vai até onde ele encontra limites. Como não tem limite, ele vai indo. E ajuda, de fato, a destruir o terceiro institucional no Brasil. Bom, como a gente está adiantado na hora, eu queria agradecer a presença do governador e fazer meu agradecimento também a pergunta barra testemunho aqui, enquanto maranhense. Fico muito feliz em ter participado do evento pela segunda vez e nessa conversa mais próxima aqui, nessa quinta-feira. Bom, eu deixei o Maranhão, infelizmente, em 2014 e sou de uma geração, portanto, antes da sua gestão, sou de uma geração crescer na adolescência ouvindo nossos pais falar sobre falta de oportunidade, de emprego, sobre uma economia estagnada, enfim, muitos dos pais, eu e outros amigos saímos do Estado. Mas todos nós acompanhamos com muito entusiasmo essa experiência institucional que tem se desenvolvido no Maranhão e lembro muito bem do seu discurso de posse em 2015 quando no finalzinho o senhor mencionou a proclamação da República do Maranhão. Então, lá em 2015. Então, eu queria saber do senhor o que você imagina que será do Maranhão, o que o jovem maranhense tem para esperar no final dos oito anos dessa experiência de república e qual é o papel que o senhor enquanto liderança vai ocupar no Brasil após isso? Bom, a segunda pergunta eu não sei dizer, mas estão por aí. Realmente é difícil antever qualquer cenário político hoje porque, como procurei aqui expor, não temos muitas incertezas. Em relação ao nosso Estado, sobretudo, é ravivar esperanças que é a mãe da mudança. O ceticismo, o pessimismo, o Guilherme tem uma frase que eu sinto muito, pessimismo na teoria, otimismo na ação. Mas, o pessimismo, como eu dizia, não prescinde, ou ao contrário, não prescinde de uma perspectiva otimista, transformadora, que a esperança é a antítese etimológica do desespero. Quem tem esperança, espera. Quem tem desespero, perdeu até a vontade de esperar alguma coisa. Então, antiteticamente, o que eu espero é que o desespero seja subjetivo pela esperança. e mudanças sólidas que sejam irreversíveis. Programas escola dignas, escola de tempo integral, políticas sociais, apoio à agricultura familiar, os hospitais que nós abrimos, combate à mortalidade infantil. Então, eu tenho a impressão que isso são legados que são irreversíveis. São legados suficientes? Claro que não, mas são legados em si mesmo poderosos. como vocês sabem, no provínio são conquistados nesses. De modo que eu quero agradecer muito a vocês essa oportunidade e convidá-los, convidá-los a ir ao Maranhão, ir ao pessoal de Maranhenses, e conhecerem lá essa maravilha única do mundo, conhecer um pouco, acompanhar um pouco o nosso governo, e também ajudar esse debate no Brasil. Acho que, como disse há pouco, respondendo a pergunta, acho que momentos como esse, a Brasil Contas e outras oportunidades são muito importantes para quem está lá na lida, no dia a dia, porque permite quase um exercício de crítica e autocrítica que o ativismo diário não permite. Então, só o fato de você ficar 12 horas no avião já permite, por exemplo, eu vinha pensando no parlamentarismo nessas 12 horas de voo. Eu pensava, será que não é algum tipo de semipresidencialismo, parlamentarismo, até para responsabilizar o Congresso? Porque hoje é assim, o parlamento chega e diz, não, eu não voto nada, eu não concordo com esse negócio aí, eu não voto nada e tchau. O parlamentarismo, algum tipo de semipresidencialismo, também responsabiliza o parlamento. Eu vinha pensando nessa viagem, que espero que não tenha sido uma bad treat, mas uma viagem, nessa viagem epistemológica sobre as instituições políticas do Brasil, até porque eu não sabia o que seria esse debate, porque eles mandaram o convite... de nós, em última análise, necessitarmos do humanismo progressista, que alguma perspectiva de livre circulação de pessoas e de ideias é fundamental. Isso está em Paulo. Paulo, Saulo de Tarso, aquele que, na estrada de Damasco, venceu aqueles que queriam confinar o cristianismo, as fronteiras da Palestina. Paulo foi o primeiro universalista da fraternidade e da mensagem humanista. Então, por isso que ele é tão poderoso, depois de tantos milênios. É atualizar o povo vivenciar as epístolas de Paulo nesse sentido, de um eto diferente para a sociedade. E ajudar, em claro, o processo de mudança e conquista. Não é nesse nacionalismo tosco, daqueles que, supostamente, que, quase que... ...reverente e inquieto, e por isso às vezes até refutado por setores da academia, mas se exultos e também por parte da esquerda, que eu lembro de o Nassir já doente, relator da LDB, da Lei de Atriz e Mássica da Educação, e uma parte da esquerda brasileira satanizando o Nassir Ribeiro. Essas coisas acontecem. Mas nesse livro, o povo brasileiro, acontece erradamente. Além de analisar a formação social do Brasil, na esteira, de grandes como Gilberto Freire, Casa Grande, Cesala, Caio Prado Júnior, sem os quais é impossível compreender o Brasil...